O meu samba O meu samba vai ficar assim Quero ver a grande confusão É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Eu quero ouvir o bugui, o gui de pandeira e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira E vamos lá Quero ver a grande confusão É o samba rock, meu irmão É o samba rock, meu irmão É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Eu quero ouvir o bugui, o gui de pandeira e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o gui de pandeira e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Muito obrigada Muito obrigada, muito obrigada Obrigada